O Beerwagen passou pelas ruas de Aratiba na tarde de quinta-feira, distribuindo chope, cuca e salame. A ação antecede o tradicional Kerp Fest 2024 da Comunidade de Dourados. A festa inicia nesta sexta e segue até segunda-feira. O Kerp surgiu em Dourado com a colonização dos alemães que vieram do São Sebastião do Caí e lá já tinha a história do Kerp. E quando chegaram no Dourado, eles prometeram que iam construir uma igreja, um salão e também iam continuar a festa do Kerp. Porque a festa do Kerp é uma festa em família. E esse Beerwagen que hoje a gente está fazendo aqui em Aratiba e aos 91 anos a gente está fazendo também, são os patrocinadores. A gente tem que agradecer, são eles que patrocinam esse Beerwagen, essa festa do Kerp. Então a gente tem em torno de 200 patrocinadores esse ano. A programação contará com música, comida típica, jogo de futebol entre famílias e muito show. A gente já começa com a tradicional missa, às 21 horas na Igreja Matriz, lá de sede Dourado. E depois segue direto para o baile, a primeira noite com a Banda Real de Nova Petrópolis. No sábado temos o Beerwagen nas ruas lá de Dourado, a partir das 16 horas. E depois tem de noite o baile lá na Sociedade Cultural Progresso, com a Banda Canecos. E no domingo também, a terceira noite de baile, lá na Sociedade Cultural Progresso, com a Banda La Montanara. E para encerrar, na segunda-feira, a gente tem a Festa do Peixe lá no Esporte Clube Juventude, com a Banda Só Alegria e os tradicionais jogos da família Hilleson e as prefeituras de Mariano Moro, Prefeitura de Aratiba e Prefeitura de Tres Aroios. É uma tradição de 91 anos já, aqui em Aratiba, na comunidade de Dourado. E sempre com o apoio da administração municipal, prefeito Gilberto, vice-carbonera, todos os secretariados envolvidos e toda a administração. Abaixo de chuva, o Beerwagen entregou um prato de cuca e salame e uma jarra cheia de chope aos patrocinadores do evento. Está muito bonito, está fantástico, com chuva, a gente realiza essa festa de qualquer jeito. Sal, chuva, nada atrapalha. A cidade e a organização dos alemães de Dourado. O KERP Fest é realizado há 91 anos na comunidade e tem o objetivo de unir as pessoas e criar momentos de diversão. O destaque sempre é o reencontro das famílias. A festa do KERP é reencontrar as famílias, as famílias que moram distantes, os familiares que vêm para cá e que vêm visitar os seus familiares para participar dessa grande festa, a maior festa da tradição germânica da região. E sempre com muita alegria, muita música e o reencontro, como eu falei, é o destaque principal do KERP de Sede Dourado. Música 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 Amém.